Olá, meu nome é Sidney Neitzky, sou graduado em Sistemas de Informação, pós-graduado em Comunicação Visual e Mídias Interativas, docente na Rede Senac, professor de Informática há mais de 20 anos, sou Motion Designer e empresário. Olha só, nós vamos ver aqui um curso de Adobe Illustrator CC, curso completo. São 58 videoaulas, uma média de 10 minutos cada videoaula, curso completo da ferramenta Adobe Illustrator, ferramenta fantástica de vetorização de imagens. Vamos aprender a usar todas as ferramentas aqui, todos os conceitos do programa, por mais que seja um programa em inglês, se você tem a versão em português, também você vai conseguir fazer facilmente. Conceito de camadas igual Photoshop, as ferramentas passo a passo, como criar aqui por exemplo um cartoon, vamos criar cartazes completos do zero, vamos usar efeitos de texto, vamos criar efeito de padrão para você pintar qualquer objeto, vamos colocar esse efeito aqui, olha, efeito especial mesmo. As guias aqui em cima, todos os efeitos do programa, menu objeto, menu tipo, menu seleção, as formas de trabalho, criação de pranchetas, como vetorizar uma imagem, como essa imagem aqui, essa aqui é a imagem real e essa aqui é a imagem vetorizada. Então vamos vetorizar uma imagem, tá? Aqui nós temos uma imagem vetorizada também. Como criar um cardápio usando índice, vamos aprender a usar as réguas, tá? Criar uma logomarca do zero, criar um cartão de visitas, margem de sangria, formas de impressão. Cara, é um curso completo, um curso muito legal, você vai adorar esse curso, tá? Nós temos muitos conceitos aqui dentro, as ferramentas básicas, como salvar um arquivo, como criar pranchetas, conceito de réguas, vamos criar uma capa de DVD, posição de objetos, ferramenta de seleção direta, ferramenta linha e modelos, enfim, todas as ferramentas, passo a passo. Na verdade, é quase que em forma de tutorial, por isso que é tutorial, né? Eu explico, mas já mostro como funciona aquela ferramenta na prática. A guia e efeito, como colocar efeito de neon, efeito 3D, objetos, símbolos, malhas, texturas, bordas, olha só efeitos, quantas alas só de efeitos, olha, símbolos, efeito de tabulação, como criar uma gif animada dentro aqui do Illustrator, ferramenta perspectiva, edição de prancheta, vetorizar imagens, construir gráficos, modos, modos de desenho, cara, é muito legal. É um curso completo, realmente, mais até do que você precisa no dia a dia, tá? Mas usando praticamente todos os recursos aqui do Adobe Illustrator CC, ok? Modos de trabalho de imagem, ferramenta faca, spray para você pintar objetos, conta-gotas, mesh tool, cara, caneta, enfim, todas as ferramentas, todos os modos de trabalho aqui para você trabalhar aqui no Adobe Illustrator e se tornar um fera no programa. O Illustrator é concorrente do CorelDRAW, né? Inclusive, vamos ver como importar imagens EPS do Corel, ou importar arquivos PSD do Corel, ou como exportar arquivos PNG, transparente, EPS, que é emulador post-script, enfim, curso completinho, você vai adorar, ok? Então, espero que você goste, tenha bom proveito, assista, reassista a aula, tenho certeza que você vai aprender muito e você vai adorar esse curso, certinho? Então, é isso aí, vejo você agora na nossa próxima aula aqui de Adobe Illustrator CC.